Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo para consertar Na boiada já fui boa Mas um dia me voltei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém, por necessidade Do dono de uma boiada Cujo um vaqueiro morreu Boa noite, são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do Dia da Coisa Se a coisa vai ser confusa, atrapalhar meu filho Vem para cá que a gente desatrapalha Milhões de pessoas acompanham para o meu dial Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play Boa noite, Vale Bene, boa noite, Boa noite Hoje começando aí com Talvez, olha, eu gostaria de fazer assim Qual é a música mais conhecida no Brasil? Eu acho que essa compete Ela deve estar entre as três Já a partir da introdução ali As pessoas já sabem que vai tocar Todo mundo conhece Do Geraldo Vandré do Tel Barros O festival de 1966 Empatou em primeiro lugar com a banda Na verdade, a banda tinha ganhado Mas aí resolveram fabricar um empate ali Porque o povo queria que ganhasse disparada E é curioso, porque nós estamos falando de 1966 Era uma ditadura, o Brasil, dois anos da ditadura militar E essa música, evidentemente, tem referências claras A ditadura militar e a resistência à ditadura Mas, ó, Vale Bene, a banda também era, tadinho do Chico Só que era uma resistência, digamos, mais lírica Alexandre, não estou te ouvindo, não Todas vezes que você falou, eu não te ouvi Não? Agora sim? Agora sim Era uma resistência mais lírica Entendeu? É assim, porque você pode ver Estava à toa na vida, o meu amor Chamou para ver a banda passar Cantando coisas de amor O Brasil ingênuo, Bob Furuia O Brasil do amor e tal O Brasil que ainda tinha esperança Mas termina E cada qual no seu canto Em cada canto uma dor Depois da banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Isso antes, né? Para ver a banda passar Então, claro que havia uma tensão ali Que já está na banda também Mas que não foi entendida Como depois não foi entendida Sabiá do Chico e do Tom Jobim Em outro festival E aí, teve um empate Ficou bom para todo mundo Agora, o que eu acho formidável nessa música É... A música em si é boa Enfim Para o período Agora, eu ainda acho A interpretação do Jair Rodrigues No dia do festival Uma das coisas mais formidáveis Da cultura brasileira Sabe por quê, Valio Beni? Você olha Todo o público era branco Sim Todo o palco Era praticamente branco Você nota o escurinho O outro ali Fazer segurança Porque o Brasil Era o Brasil muito mais desigual Do ponto de vista racial Do que é hoje, Bob E o Jair Rodrigues O Jair Rodrigues Ele arrebata Com uma interpretação Absolutamente fantástica É... E um negro Ali naquela posição Naquele momento Cantando aquela música E ele era um cantor Formidável Extraordinário Isso tinha Tinha uma potência ali Importante, né? De um Brasil Que ainda precisa nascer O Brasil da igualdade racial Ainda precisa nascer E aí, claro Essa música Tem ali O seu grande momento Que vem agora Que quando Aqui a gente está Com uma interpretação de disco Porque o outro está Meio cheio de ruído Mas que quando é cantado A plateia vem abaixo Porque assim É o... Digamos assim É a síntese Da música, né? É... Solta aí, Valio Beni O que falta, vai Boiadeiro Muito tempo Lácio firme Braço forte Muito gado Muita gente Pela vida Segurei Seguia Como num sonho E Boiadeiro Era um rei Mas o mundo Foi rodando Nas patas Do meu cavalo E nos sonhos Que foi sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que em dia acordei Então não pude seguir Valente lugar tenente De dono de gado e gente Porque gado a gente marca Tão de ferro Engorda e mata Mas com gente é diferente Aí a plateia veio abaixo Porque gado a gente marca Tão de ferro Engorda e mata Mas com gente é diferente E há de ser diferente E hoje em dia Os debates avançaram E também o gado precisa ser bem tratado O mesmo gado que alimenta as pessoas Precisa ser bem tratado Existe o tratamento Humanizado Para os animais também Assim O mundo tem de avançar A gente precisa aprender coisas A gente precisa ter um esforço contínuo Para melhorar Essa que é a verdade É isso aí Houve uma reunião Finalmente Cobramos ontem aqui Do ministro da defesa E seus técnicos Com o Alexandre de Moraes Presidente do Tribunal Superior Eleitoral E o TSE soltou uma nota Que diz o seguinte Na reunião desta quarta-feira Entre o Tribunal Superior Eleitoral E a ministra da defesa Com apresentações técnicas Ficou reconhecido O êxito dos testes de verificação Das urnas eletrônicas Inclusive do modelo E-2020 Realizados pela USP, NICAMP Universidade Federal de Pernambuco E a importância Da realização De um evento público Com a comissão de transparência Das eleições E entidades fiscalizadoras Então acabou Foi reconhecido? Foi reconhecido É isso mesmo? Acabou a conversa? Também foi reafirmado Que haverá divulgação De todos os boletins E urna pelo TSE Possibilitando a conferência E totalização Dos resultados eleitorais Maravilha A importância Da manutenção Da realização De testes de integridade Que ocorre desde 2002 Como mecanismo eficaz De auditoria Foi ressaltada Por ambas As áreas técnicas Que apresentarão Em conjunto A possibilidade De um projeto Piloto Complementar Utilizando a biometria De eleitores reais Em algumas urnas Indicadas pelo referido Do teste Conforme sugestão Das forças armadas Então aquela sugestão Será estudada Se vai ser implementada Agora Se vai ser implementada Depois A ver Mas me parece Ô Bob Furuia Ô Vólio Beni Que se fabricou ali Um consenso Sem derrotado Então tá Você quer fazer um teste de integridade Com biometria Vamos fazer E tal Claro Vamos dizer pra aí Ô acabou cedendo Desde que não vulnere O sistema de votação Não vejo nada de mais Né E O ministro da defesa Informou Lauro Jardim Teria dito Assunto superado Quando indagado Por um ministro do Bolsonaro Então acabou Então chega O resultado da urna Será cumprido É isso? É isso Os militares Não vão entrar numa aventura Né E é evidente Que se o teste de integridade For bem feito E não for maracutaia E não acha que o TSE Permitirá A existência de maracutaia Vai atestar Que o sistema É É inviolável E pronto E chega E chega de uma questão Que nunca existiu Sempre foi uma questão Só política Continuará a ser Ou alguém tem esperança De que no 7 de setembro Esse troço Não vai reaparecer Né Alguém tem alguma esperança disso? Né Né Vai reaparecer Vai estar lá De novo Vão pregar golpe Outra vez Tudo igual Tudo igual Tudo igual Até porque essa gente Está É ricamente financiada Né E E é preciso chegar Né Ao centro Dessa coisa Não dá pra ficar brincando Com a democracia Entende? Acho engraçado Qualquer outro crime Que tivesse sendo articulado Com gente na rua Inclusive Eu não tenho dúvida De que haveria Um pedido de investigação Severo E eu seria favorável Imagina Não? Seria favorável Imagina se um monte de gente Influente Se reúne Pra pregar Ações Contra a propriedade Encerrar esse comentário Que tem muita coisa Já são excepcionais E eu já disse aqui Eleição 2014 Teve queda de avião Do Eduardo Campos Eleição 2018 Teve facada Eleição 2022 Tem duas PECs Ilegais Ilegais Só não serão declaradas Ilegais Pelo Supremo Pra evitar O desastre absoluto Numa prova De que a institucionalidade Está sob estresse Porque quando um tribunal Não pode fazer aquilo Que a Constituição Diz É um sinal De que se vive Um momento de excepcionalidade Eu desafio qualquer um A provar Provar com argumento Eu não quero conversa mole Com argumento Que a PEC do ICMS Não fere o pacto federativo E que a PEC dos benefícios sociais Não fere Além da Constituição A lei de responsabilidade fiscal E a lei eleitoral Então já é uma eleição Sob o signo da excepcionalidade É preciso dizer tudo Ancorado na lei